Estamos prestes a começar. Por favor, não olhem para trás, nem falem uns com os outros. Cinco, quatro, três, dois, um... Está no ar. Isto é mais pequeno do que eu pensava. Eu sei que tu gostas da farda. Convida um destes dias para jantar fora e ficamos quitos. A vida não pode ser só trabalho, não é? Tem razão. Fátima é minha amiga, não é? Sim. Mas o que aconteceu? Tu não podes desaparecer assim de repente. Ficámos todos preocupados. Estava um bocado farta de estar ali sentada, reiria, a ter palmas. Mas o que é que se passou? Doutora, eu... Parece que não sinto nada. Está tudo bem? Nota alguma coisa de estranho? O coveiro, mal acabou o enterro, veio ter comigo e disse. Mas está aqui e é para si. O seu marido quis deixar tudo pronto. É por isso que não te deixa em paz. Está muito pensativa hoje. É destes químicos todos na cabeça. É destes químicos todos na cabeça. Não podes levar tudo tão a sério. Queres que eu vá buscar a caipirinha? Tchau. 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 Tchau.